Mandada 1, captura os seus objetivos, vamo que vamo que vamo que vamo Sou sinistro Torbjorda, já colocamos o God no gabinho Já vem por trás Cameraman, Cameraman, Cameraman Falou Bacanagai Falou Bacanagai, falou, falou, falou Falou Bacanagai Falou Bacanagai Sai do meu ponto Falou Bacanagai Falou Bacanagai Falou Bacanagai Caralho Ele me deu uma bala terrestre e ficou batendo na torre, obrigado Blizzard Por gerar esse medo da torre nos tanques Todo mundo cagando de medo dessas torretas agora Caralho, nós ficamos nessa briga o que? Dez minutos As vozes lá estão funcionando? Tá bom Vai ter vídeo? Vai Gravamos hoje Gostei de chinelo Muito bom Muito bom Olha o Don Fish aqui Isso Pronto, Don Fish down É nosso, é nosso Vamos pra cima Cuidado que o Ren tem martela Ele já gastou a bala terrestre Puta que pariu Aí foi God Pega o Ren, pega o Ren, isolei ele Aí foi God Jogou Igual o Leozinho Leo Reinhardt Boa Que tamo, que tamo Que tamo Que tamo, que vai que tá Vai que tá Vai que tá Vai que tá Galera Tão pisando ponto velho, tá foda Caceta, bicho Impacto Meteor Impacto Meteor Valeu Blizzard Cuidado a usar os pontos aí, queridos Quando vocês escrevem ponto ele entende que você tá postando link, tá ligado? Então é Cê pode tomar um time out, mas é sem querer, tá ligado? Coisa tem grave aí Do no fã Tão vim por aqui de novo, vão Tão vim por aqui Poder máximo Poder esmagador Galera, eu tô com o tch aqui Assim que eles chegar aqui na salinha, eu volto Coisa Aqui ó Peguei dois Caralho, em cima Vem do Impacto Meteoro Vem do Falou! Falou! Boa Acostumando com esse Torb novo velho Tô nervoso Tô ficando nervoso Tô ficando nervoso Tô ficando nervoso Punho ascendente Punho descendente Trapézio descendente Trapézio descendente Trapézio ascendente Descendente Cadê? Trapézio descendente Ó vim Trapézio ascendente Descendente Cadê? Quinze abates em série Trapézio ascendente Trapézio ascendente cadê? trapézio descendente, cadê? cad 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 trapézio descendente, descendente, cadê? cad hm de 0 a 10 quanto melhor é o novo TORB não sei opinar Em questão de dano, 100% melhor. Em questão de sobrevivência, bem pior. Rindão, ok. Reaper. Sai da 1, sai da 1. Sai da 1. Sai da 1, sai da 1. Sai da 1, sai da 1. Ganja, ganja. Ganja, ganja. Pegamos o ar. Vamos fazer um Top Jordan aqui. Pum! Top Jordan! Nunca pude fazer isso, bicho! Nunca pude fazer Jordan ali, velho! Será que dá pra fazer Jordan ali em cima? Acho que dá. Esse range, né? Jordan God aqui, ó. Mr. Tobler's Fire Strike. Ele e o Reaper. Tado com o Reaper. Aí, ó. Pega esse range, pega o range, pega o range. Pega o range, pega o range. Pode de posição. Metade. Foi mal, foi mal. Achei que ia dar pra segurar o Genge e ele não matar ninguém, mas... Ele deu dash min na hora. Ele boa, tem o núcle fodido. Tem um 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 núcle fodido. Vamos, getta o núcle fodido. Vamos,zz. Vamos, com... ... O Reaper aqui atrás Eu devia ter avisado que eu escutei antes dos ults e eu escutei o Reaper atrás Esse rank está muito forte O Reaper é um O Reaper é down Tá dentro O Reaper tem nós morre aqui atrás O Reaper atrás O Reaper atrás Pureira Gage1 Gage literalmente 1 O Reaper atrás também Ok, pega o Reaper atrás O Reaper morto Ando pra frente A gente anda pra frente. Moriou um, moriou um. Moriou junto com ela na atras. Renhash metade, Renhash pulou. Renhash um, morto. A Zarya metade. Genji atrás, Genji atrás. Zarya um, Zarya um, Zarya um. Matai o Genji. Tem um Reaper aqui na lateral direita. Pronto, pronto, pronto. Combo grave com no Fist. Bora, bora ir lá pra frente e segurar ele no Chalk. Vamo lá, queridos. Isso é importante pra caralho. Eu vou botar aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Bom. Espreme esse Rein. Putz, achei que ia sobreviver essa. Tão inable, tão inable. Engelog, Engelog. Tá inable. Boa, boa, boa. Vocês estão 4 contra 3. Vocês estão 4 contra 3 aí. Eu fui atrás. À o seu? O que vocês sabem fazer? E aí? Esso! Nós, provavelmente, temos Gravitão. Então, não ficamos muito juntos aí não. Os outros meus também! Eles vão fazer um combo altos no Riff. Certo abaixo, certo abaixo Certo abaixo, certo abaixo Caramba, usando a cola Sim sim Mas eles não pegaram o ponto ainda Vou, vou, vou Morrer, vamos morrer Não, não tem Tô chegando, tô chegando Puta merda Ah Fodeu grande Pra pular na porta Fodeu grande Uh, se tome o slip Tudo bem, tudo bem O jogo tá pô a pau pra caralho, né O jogo tá muito pô a pau Ó Não meta isso aí Não meta isso aí Cheia de potencial É Você mata Não 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 Eu vou morrer Pega o Ranghash Pega o Ranghash Ranghash 1 Boa Lindo Mestre, 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 Mestre Mestre, Mestre Pega a Zaya, pega a Zaya Gange atrás, Gange atrás Lateral direita Gange lateral direita Gange low, metade A Zaya ta muito carregada, pega ela Pusicura Boa Gange Khafu, lateral direito Lateral direito Ok Essa torre é do Fui, 500 Estão tudo na esquerda Estão tudo na esquerda Valeu Boa, boa, boa Valeu Valeu, queridos Pega o Ren Pega o Ren Valeu, sub novo Lauri Boa, Lauri Faltam dois subs pro emote novo Dois subs pro emote novo E eu vou ter que fazer mais um kill no martelinho É isso? Mais um kill no martelinho Parece que é isso ai mesmo Vai voltar aqui, vai voltar aqui Pega mais, pega mais, mais um Mais um Tô longe, tô longe Peraí que eu tô indo ai, peraí Desceu na ponta Foi ponto, foi ponto Qualquer coisa enrola Pra gente conseguir porcentagem Boa Tô longe Tô longe Não pegado, velho É... agora é só Uma semm assim só E não é e voltou Ou... O Rupert tá bem low ali Mas... Acho que deixa... Tô longe Tô longe Melhor agrupar Vamo lá, Lauri Vamo lá que a gente precisa de mais um... Mais um kill agora de... De, de marretinha Em Não sei se vai ser nessa partida Porque essa partida tá tenso Eles tão tudo aqui Tão tudo aqui em mim Aqui atrás Pega esse ring, pega o ring, pega o ring aqui ó Falou Temos os abates, vem Mercy 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 vai dar ass Não vai não Boa Moira Moira tá aqui fora Aí molecão, boa Segura, vai choco, vai choco, vai choco Eu tenho núcleo fungido Puta que pariu Fui pego Ah caralho, tomei ping O Ray tá bem low ali, cara Boa Foco no Gange, foco no Gange, foco no Gange O Epotovski Linda matriz, brotherzinho, linda matriz Fight é nossa, a fight é nossa, a fight é nossa Linda matriz Esse filho para o ponto Vou só pegar O Ray Hatch chegando, o Ray Hatch chegando aí, tá com metade da vida aqui Que moria do inferno velho, pronto Agora foi Gange low, Gange low Gange low, Gange low Boa time, a nossa No Mercy San, no Mercy San, no Mercy San No Mercy San, metade Metade ponto Um Boa Jogar o meu time, jogar o show, jogar o show, jogar o show Jogar o show time, jogar o show, jogar o show Pedi Tem um Reaper aqui, ele pisou no ponto Jogar o show time Jogar o show, do show, do show, do show Falta dois pro próximo emote Dois subs Sim, pessoal Jogar o show Obrigado.